Sofonias, um dos profetas e o livro que tem três capítulos, vamos para o capítulo 1 do livro de Sofonias. A palavra de Iau que veio a ver para Sofonias, filho de Cusim, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Iossias, filho de Amor, rei de Ildá. Sem falta, acabarei com tudo na superfície do solo. É a pronunciação de Iau, acabarei com um homem terreno e com um animal, acabarei com uma criatura voadora dos céus e com os peixes do mar e com as pedras de tropeço, junto com os iníquos e desseparei o gênero humano da superfície do solo. É a pronunciação de Iau. E eu vou estender a minha mão contra Ildá e contra todos os habitantes de Jerusalém e vou decepar deste lugar o que restarem de Boal. O nome dos sacerdotes de deuses estrangeiros, junto com os sacerdotes e os que se curvam nos terraços diante do exército dos céus e os que se curvam fazendo juramentos a Iau e fazendo juramentos por Malcão. E os que retrocedem de seguir a Iau e que não procuram a Iau e não o consultaram. Cala-te diante do soberano senhor Iau, porque está próximo dia de Iau, pois Iau preparou um sacrifício. Ele santificou os seus convidados e terá de acontecer no dia do sacrifício de Iau que vou voltar a minha atenção para os príncipes e para os filhos do rei. E para os filhos de todos os estrangeiros, os que usam vestuário estrangeiro. E vou voltar a minha atenção para todo aquele que naquele dia trepar ao palanque, os que encherem a casa de seus amos com violência e engano. E naquele dia é a pronunciação de Iau terá de ocorrer o som de um clamor procedente do portão do peixe e um uivo do segundo bairro e um grande estrondo desde os morros. Iau, pois foi silenciado todo o povo comerciante. Foram desepados todos os que pesavam a prata. E aquele tempo terá de acontecer que vasculharei Eruxalaim com lâmpadas e vou voltar a minha atenção para os homens que ficam rígidos sobre as suas borras e que dizem no seu coração. Iau não fará o que é bom e não fará o que é mal e sua riqueza terá de ficar para a rapina e suas casas um baldio. Eu estou no baldio. É que eu estou tentando, estou querendo ler ao mesmo tempo. Aqui, deixa eu voltar aqui. Está próximo o grande dia de Iau. Está próximo em si e apressa muitíssimo o ruído do dia de Iau. É amargo. Ali o poderoso deixa escapar um grito. Este é dia de fúria, dia de aflição e de angústia, dia de tempestade e de desolação, dia de escuridão e dia de trevas, dia de nuvens, de densas trevas, dia de buzina e de sinal, dia de alarme contra as cidades fortificadas e contra as altas torres de ângulo. E vou causar aflição à humanidade e aonde andar com os cegos, porque foi contra Iau que eles pecaram. E seu sangue será realmente derramado como o pó e suas vísceras como fezes. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da fúria de Iau. Mas toda a terra será devorada pelo fogo do seu zelo, porque ele parará uma extremidade, uma exterminação, sim, uma terrível de todos os habitantes da terra. Então, eu li o capítulo 1 de Sofonias, um dos profetas menores. São três capítulos. Dá para você ler em pouco tempo, tirar uma hora de relógio, dedicar, estudar e pesquisar. Nas escrituras sagradas.